Música Comunidade de Rússio Governo atua a direção a Iloklaram Comunidade de Iloklaram atua a exigência ne Tamba mais que a estrada refere, localiza e a capital de Ilí Mas Beto agora se da o que tem atenção nesse governo Tamba ne Comunidade de Iloklaram exigência Diz o governo atua a direção a estrada refere Nune a ela bela dificulta movimento do transporte público Música Tira observação no Ziemeni, além de condição estrada ad Valeta e a área refere-nos, Clot, o de la bela acumula be o volume bot E a tempo udãn Nune a ela bela simu be, ne bema que o volume bot Tamba fofa o impacto da estrada Iloklaram no Perunas pertence a Sucubairu Pité O Comunidade Aldeia Ualu Makassé subestrada a direção referia Makhanesan, Aldeia Avança, Tane Timor, Rio de Janeiro Bucafini, Ruina Clecar, Timor Manek, Moris Badame, Norribeira Maloa Emerenciana Martins, Rafael Luzreix, Gêmen